Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bossa aqui e já faz mais de 10 dias que o nosso guliteira foi lanço daqui né, o nosso terceiro Icon Prime de graça, uma carta top que você gastaria milhares de reais pegar ela e ela vem de graça então ó, não desista do gulite, em razão disso né, já postei do vídeo aqui no final sobre o gulite, explicando o evento com dicas e teremos esse aqui que vai ser o terceiro vídeo com mais dicas ainda tá bom, para você não desistir, dicas de gameplay que foi coisa que eu não falei no vídeo anterior, até porque com 10 dias de evento dá para ter uma base melhor do que fazer, do que está bugado, do que não está, então falaremos sobre isso é isso aí hoje, deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e muito obrigado a todos os inscritos que me procuraram no WhatsApp, tem meu número aí na decisão do vídeo, que falaram assim Bossa, me ajuda aqui a passar a fase, era final, era intermediária, ela me deu uma doação para o canal, eu passei o joguinho aqui para ela e aí todo mundo saiu ganhando e ainda por cima vai ganhar o canal em breve quando comprar o meu computador novo com o dinheiro aí, dessas doações aí né, que eu recebo através de joguinhos com outra pessoa, tá bom, uma mão lava a outra e vamos que vamos aqui com dicas daqui a pouco também de gameplay para você passar aqui e se não conseguir, procura o boss e vamos que vamos, é, vamos lá galera, como eu comentei com vocês né, passou um tempo aí já, dá para ver o que está bugado e o que não está, duas coisas estão bugadas aqui realmente, a primeira é a academia, a minha concluiu aqui do nada, após jogar o evento TOT, do nada, tem gente aí que jogou academia já e não concluiu ainda, então qual que é a minha dica, temos ainda aqui ó, no mínimo mais uns 40 dias até completar a missão do Vença, 50 torneios, então espera um pouquinho, vai jogando aí, que eu acho que cedo ou tarde aí vai lá e vai arrumar esse aqui da concluo academia, beleza, isso aí é fato, outra coisa está bugada também em relação aqui ó, a missão mestres do FIFA, que no caso é atingir a divisão mestre do FIFA no Divisões Rivals e aí conta né, conta tanto o duelo de ataques quanto um contra um, como podem ver aqui ó, num duelo de ataques eu não completei, eu não cheguei na divisão mestre, não cheguei, já num contra um, eu cheguei aqui na grande mestre e foi na grande mestre que eu cheguei, que liberou lá a missão, eu tenho vários membros do canal, inscritos também que completaram a mestre e não desbloqueou lá, então mano, qual que é a minha dica, espera, vai aí ver se arruma e aí se tiver que subir de novo, você vai ter que subir de novo e vida é que segue ou pode ser né, ela conserte e aí contabilize que você chegou pode ser também, que pode ver aqui ó, temporada termina em 4 dias pode ser que quando acabar a temporada aí arrume essa merda aí e eu trago aqui um conteúdo no canal né, em algum vídeo, falando se por acaso com a renovação, se deixou de estar bugado ou não aquela missão lá de mestre do FIFA, porém por enquanto, o que está mais bugado mesmo é isso a academia e atingir a mestre, mas mano, espero que ela conserte e vamos que vamos outra coisa também, é que eu percebi, que até no último vídeo que eu pôs no canal com dicas eu perguntei lá, galera, que over que dá pra chegar na divisão mestre mano, no duelos de ataques, menos de over 125, eu acho que não chega na mestre eu aqui com over 127, eu tô pegando aqui uns overall top e aqui agora há pouco, nos últimos jogos, é que o cara tá com um time de não sei o que mas ó, over 122, over 124, over 131, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? é um pouco mais complicado do que parece, entendeu? mas num contra um é isso, é habilidade, né? Pode ganhar um time fraco, ganhar de um time forte, aí vai gameplay porém, é o ano passado que eu pegava mestre pros outros, eu acho que mestre era 1.100 dos dois, né? agora, pra pegar mestre, é um pouco mais complicado, tem que alcançar 1.300, vai mais jogos aí, então nem sei se esse ano aqui eu vou oferecer esse serviço aí de completar mestre, porém, vamos conversando aí, né? vamos pegar primeiro desbugar o evento, e aí eu vejo se por acaso oferecer esse serviço ou não, de chegar na mestre pros inscritos, porém, por enquanto não tinha sido fechado até a EA desbugar isso aí outra coisa também que vale a pena pensar, é sobre completar aqui os 10.000 gols parece ser sim uma tarefa fácil, mas não é tão fácil assim, tá bom? não é tão fácil não, é um pouquinho até chato, na verdade eu fiz uma continha rápida aqui, e você fazendo 200 gols por dia você vai completar essa missão aqui um pouco mais tranquilamente 200 gols faz aonde? Mano, joga temporadas, dolo de ataques, LXL mas tem que dar um jeitinho aí, de bater 200 gols por dia e aí, até se completar aqui as 50 vitórias, vai ser certeza que você completou aqui já também a missão dos gols, tá? Mas dentre as missões, eu acho que essa aqui é uma das menos complicadas, só é chatinha, né? porque parece que é muito fácil, mas não é tão fácil assim não e agora aqui também, sobre temporadas, que é o que eu vou focar agora em fazer tô jogando aqui temporadas já, porém vou focar mais eu peguei um celularzinho aqui, pra eu ficar jogando mais tempo e completar, tipo, mexendo no meu celular normal e jogar em outro peguei um celular pra isso, pra ficar só no temporadas, né? que é o celular da minha sobrinha e vou deixar lá rodando o jogo no automático porque os meus joguinhos aqui são bem fáceis inclusive, né? Quando eu completar aqui as minhas temporadas eu também oferecerei esse serviço aí pra galera de eu completar pra você as temporadas aqui, né? e aí, pra completar a temporada, o que eu tô fazendo? eu tô colocando um time aqui com no mínimo 6 jogadores da Liga que pede aí eu pego uma carta ouro, né? pra esses jogos fáceis aqui pego uma carta ouro, pego uma carta bronze que aí dá pra completar aqui até pegar a missão Elite aqui, né? que é a missão que dá algumas classes então faça isso complete aqui até a missão que vai dar classes vai ajudar você muito a ocupar seu time pra completar uma outra missão que é chegar no Ger 125 isso aí é bem importante, tá bom? então, eu acho que a campanha por enquanto é isso e aí quando por acaso começar a chegar a missões mais difíceis, né? que lá quando pega aqui a divisão 2, divisão 1 e tal começa a enfrentar aqui alguns adversários um pouquinho mais fortes, né? e aí o que eu faço? eu vou pegar uma carta que seja Elite ali, né? um Elite over 80 mais ou menos coloca ali 6 um no gol, outro na defesa e eu vou completando e manter meu ataque no ataque normal e aí dá pra você dar uma equilibradinha ali, né? e acabar vencendo um pouco mais fácil aquele divisão e no futuro, se você estiver precisando de ajuda procura o boss aí, tá? vou só completar as minhas aqui primeiro depois eu vou começar a ajudar o pessoal a completar isso aqui também, né? é claro, se a pessoa fizer uma Donate pro meu computador novo que se Deus quiser, chega esse ano até o meio do ano ele chega, se Deus quiser e vai ajudar bastante, tá bom? então, beleza próxima coisa que eu tenho que falar aqui é sobre o torneio, galera deu muito certo a estratégia de a gente, é... a gente tá na mesma liga lá, né? que é a liga do cabeça tava no top 250 nós aí fomos lá e saímos da liga e criamos uma nova e a partir da liga nova tamo aqui disputando a LXL e até agora não perdemos nenhum jogo, né? eu tenho ali nove vitórias consecutivas isso porque eu fiquei de fora de uma LXL e tô nessa aqui agora, ó e vamos ter mais uma vitória então, seria pra mim se eu tivesse ficado de fora de uma seria onze vitórias seguidas então, mano talvez não esteja boa pra você ir pra sua liga você criar uma nova pra completar mais fácil aqui a missão é algo que eu indico vocês fazerem é algo que eu estou fazendo e a parte aqui, né? do nível 50 da conta você vai chegar ao você comprar temporadas ao jogador de ataques um contra um o nível 50 chega fácil assim como você completando temporadas você vai pegar class e vai conseguir sim pro time pro G125 e pra chegar num time no G125 você vai também completar a missão aqui que tem que gastar três milhões de XP então uma missão puxa a outra e aí vai que vai e por fim aqui, né? temos que dar também algumas dicas para as campanhas a era inicial é bem tranquilo é bem fácil você vai completar um time aqui de holandeses, né? com aqui oito holandeses vai montar ali mantém um ataque titular pega ali holandeses pra defesa joga e joga e completa aqui é sem segredo agora a partir daqui da intermediária e da era final tem alguns jogos que são muito difíceis, né? como por exemplo aqui o jogo contra o Southampton é bem chato teve ele aqui que eu fiquei horas esperando horas, horas e horas é chato mas fazer o que? a gente tem que jogar o jogo contra o United também é bem chato mas eu tenho aqui algumas dicas que eu estou usando pra completar pra inscrito nessa missão aqui uma dica que eu dou bastante é em questão de formação qual formação eu acho boa pra jogar isso aqui? eu estou curtindo bastante jogar na formação 4-3-3 essa aqui mesmo essa 4-3-3 eu coloco aqui na PD um jogador mais habilidoso e aqui na ponta esquerda e no ataque coloco alguma carta que sabe cabecear e aí eu vou tocando pra lateralzinha aqui chego no PD linha de fundo e cruzo no segundo pau pra o que está lá cabecear essa aí é a jogada que eu mais faço é o que eu mais digo fazer e é o que mais sai gol pra mim entendeu? e aí questão de defesa mano agora tem que torcer pra você recuperar a bola rápido marca ali fechando espaço manda o primeiro homem pra marcação porque infelizmente como eu estou jogando muito estou sem tempo pra fazer live jogando essa bosta ainda mais na missão do Chelsea teve conta que eu fiquei 3 horas jogando sem parar pra passar lá os jogos então não vou ficar numa live aqui 3 horas passando um raio entendeu? por isso que eu vou fazer o vídeo aqui com o Dica mesmo então é essa essa aqui é a formação que eu uso e o tático que eu faço é essa e para o PD ali e cruzar no segundo pau é realmente o que eu mais faço uma coisa que está complicada também que o pessoal está se pegando é de montar um time gerçém no Chelsea eu estou colocando aqui com as cartas mais baratinhas que tem coloca ali Thiago Silva que é uma carta barata e overalto estou colocando também a carta do Kantê que é uma carta barata e overalto e aí por diante quem pegou o Abraham pega e coloca ele na ponta esquerda ou no ataque vai ajudar bastante uma carta que eu fiz muito gol e que me ajudou bastante foi o Giroud o P é de por over 80 mais ou menos coloquei ele como atacante central para o lateral o Manoel no Giroud e ele fez bastante gol assim outra coisa também que pode ajudar vocês a alcançar o over 100 é você transferir algumas clés do time por exemplo aqui digamos que o seu time está batendo over 97 você vai lá no seu time tira a carta titular aqui e transfere a class que está no time titular para a carta do evento do Chelsea colocou a carta ali alcançou o ger 100 começa a jogar acabou de jogar vai lá e põe de volta a class no seu jogador principal e aí para acabar o evento para completar lá e pegar a carta do Coman tem que você mandar no SBC alguns times o times aqui é bem fácil de montar o irlandês no Giroud 80 barato 11 da Liga Italiana o time Giroud 80 barato também e aqui no do Chelsea fica atento às vezes compensa mais você pegar uma cartinha ali over 7, 8 e o Paella do que usar o seu Werner 8, 8 que você pegou na sorte no evento também pensa nisso aqui se você comentar você precisa comprar do Chelsea somente 9 cartas e o goleiro pode ser um overbaixo compra lá o Cabalheiro e vida que segue mas aqui na parte do Chelsea usa o Zola o Zola que é bem importante e também tenha somente com somente 9 cartas do Chelsea porque uma delas vai pegar aqui nesse pack de graça não precisa montar agora o time com 11 bom time com o Zola e mais 8 ao você pegar aqui esse jogador do Chelsea vai ficar já com 10 jogadores e aí depois quando chegar aqui você monta o time com 11 enquanto pedir aqui 9 jogador mantém sua ataque inicial tipo aqui contra United time do Chelsea com 9 jogador o que eu montaria eu montaria aqui o time inteiro tudo aqui com 9 jogador do Chelsea e a minha ponta esquerda eu manteria o Messi meu atacante principal eu manteria o Ronaldo e aí forçaria a jogada com eles e jogaria e faria o gol agora quando chegar a missão que tem que ter os 11 aí mano é Deus nos acuda cruzamento no Giroud ou no Abraham ou no Werner e vida que segue e essa aí é a jogada com mais fácil então galera era isso velho eu não podia deixar ele fazer um vídeo aqui no canal dando dicas de gameplay até porque eu disse que faria lives e não vou conseguir fazer lives aí jogando tá bem complicado o tempo aqui então no mínimo que posso fazer é dar aqui mais algumas dicas tá bom até porque é o que eu tô fazendo então se você ainda assim não consegue me procura no Whatsapp tem ali meu link do meu Whatsapp na direção do vídeo vamos conversar lá negociar um valor a gente vai lá e faz pra você e vida que segue e também na decisão do vídeo tem um link de um grupo no Whatsapp que se chama divulgação de ligas tá sem liga entra numa liga através do grupo lá entra no grupo e fala gente preciso de uma liga esse que é meu time esse que é meu over e você vai achar uma liga ou gente eu tenho essa liga aqui tô aceitando um ger não sei o que e alguém vai entrar na sua liga tá bom então é um grupo bem importante procura liga lá e é isso galera ficou bastante falatório porém basta de dica é um evento muito bom dificilmente teremos uma carta tão boa quanto o Gullet de graça nesse FIFA aqui e também em outros então vai atrás dele demora é difícil mas vai pega e é isso mano valeu que eu vou até aqui se você puder e quiser vire membro do canal sobrinho do Boss inclusive eu vou fazer uma novidade bem legal para os sobrinhos do Boss um conteúdo novo exclusivo então fica ligado vai rolar no meu nome também breve aqui sorteio porque né como o pessoal me ajuda aí com doação para o canal nada mais justo do que eu voltar para vocês né em forma de sorteio então é isso velho valeu que eu vou até aqui se inscreva no canal ativa o sininho e falou valeu fui e tamo junto pronto